As maiores, as melhores, as mais poderosas galeras do Rio estão com a explosão Ok, fome e soberania nacional Ok, fome e soberania nacional, não, não Se Deus é brasileiro, o best é a razão Eu penso nas crianças e no fim da inflação Deus é brasileiro e o best é a razão Eu penso nas crianças e no fim da inflação Se Deus é brasileiro, o best é a razão Eu penso nas crianças e no fim da inflação Deus é brasileiro e o best é a razão Eu penso nas crianças e no fim da inflação Explosão atômica, explosão atômica, explosão atômica Falar de sua vida e tocar nos corações Um ero sofrido pelo bravo HIV Pede o soberano, nós gostamos de você Partidos ter apoio ou embexer ou doação O povo recolhido comprou a libertação Pra matar a fome de uma instituição Justiça, liberdade, sangue e discriminação Pra matar a fome de uma instituição Justiça, liberdade, sangue e discriminação Se Deus é brasileiro, o Betim é a razão Eu penso nas crianças e no fim da inflação Deus é brasileiro e o Betim é a razão Se Deus é brasileiro, o Betim é a razão Eu penso nas crianças e no fim da inflação Deus é brasileiro e o Betim é a ração Eu peço nas crianças e no fim da inflação Eu peço ao presidente e eu voto de gratidão Não quero ser julgado e condenado sem razão Muitos se revoltam com as classes sociais Vão meter em justiça formalizam marginais É triste ver um homem sem trabalho a chorar Esposas revoltadas com seus filhos a roubar O Brasil fechado pela especulação Com fome e mal tratado pela forte repressão O Brasil fechado pela especulação Com fome e mal tratado pela forte repressão Se Deus é brasileiro ou o Betim é a razão Eu peço nas crianças e no fim da inflação Deus é brasileiro e o Betim é a razão Eu peço nas crianças e no fim da inflação Se Deus é brasileiro, o Beste é a nação Eu penso nas crianças e no fim da inflação Deus é brasileiro e o Beste é a nação Eu penso nas crianças e no fim da inflação Se negue no Beste, eu e na Constituição Enquanto houver a fome, haverá também ladrão Pense no Nordeste e no fogo do sertão Criança doenta atrás e jogada pelo chão No tempo do Getúlio nada disso acontecia O pobre mais sofrido tinha o pão de cada dia Hoje na verdade eu também sou sofrido Sofrido pela classe, nossa raça e pela cor Hoje na verdade eu também sou sofrido Sofrido pela classe, nossa raça e pela cor Se Deus é brasileiro, o Beste é a nação Eu penso nas crianças e no fim da inflação Deus é brasileiro e o Beste é a nação Eu penso nas crianças e no fim da inflação